Bom amores, para dar início a nossa receitinha de hoje, nós vamos precisar de 3 barras de sabão de soda O meu sabão, gente, é aquele sabão de pinho que eu fiz, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês Ou no primeiro comentário, tá? Cortei ele todinho aqui e agora vamos colocar 2 litros de água fervendo Se você quiser, pode levar ao fogo para dissolver no fogo, tá? Eu vou usar água fervendo porque eu tenho uma batida com mix para adiantar Depois de colocar a água fervendo, você vai mexer até dissolver o sabão por completo, tá pessoal? Estou fazendo essa receita um pouquinho corrido porque eu quero que ela fique pronta hoje ainda Porque eu lavo o meu banheiro com esse sabão Então eu vou dar uma batida aqui para adiantar essa dissolução aqui desse sabão Bora lá? Bom amores, dissolvemos bem o nosso sabão, olha que lindo que fica, tá? Agora eu vou colocar aqui 500 ml de pinho, bom? Então bora lá Bom, batemos bem batidinho, gente, olha só Que coisa linda esse nosso pinho, gente Maravilhoso, né? Então agora nós vamos passar essa nossa base aqui para uma vasilha maior Com 6 litros de água fria Vou ajeitar aqui Vamos passar para essa água fria e mexer bem mexidinho Para que se misture tudo muito bem, tá gente? Olha como é que fica o mel Vamos raspar aqui que a gente não pode perder nada E bora misturar o nosso sabão de pinho aqui, tá? Bom, bati bem, agora eu vou dar um tempinho aqui de umas horinhas Meia hora mais ou menos Para que venha esfriar e baixar essa espuma E depois eu vou voltar com vocês para a gente continuar a nossa receita Eu deixei o nosso sabão pastudo aqui Até baixar a temperatura e um pouco da espuma Mas você aí na sua casa, deixa 24 horas Para que você venha ver a consistência deles Eu não vou deixar ele 24 horas Porque amanhã eu estou saindo de manhã cedinho Para fazer uma cirurgia E aí eu não posso deixar ele aqui parado Para quando eu voltar eu terminar Porque eu vou ter que ficar de repouso, né? Então eu não vou poder fazer isso Mas vocês aí na casa de vocês Deixem ele paradinho 24 horas, tá bom? E aí depois de 24 horas você vai mexer Se precisar engrossar, você engrossa O meu aqui, gente Eu vou engrossar ele um pouco, tá? Porque ele ainda está um pouco ralo Bom, aí eu vou fazer assim, gente Para engrossar, eu tenho aqui sal Eu estou usando sempre o sal Porque é mais fácil de encontrar Aqui eu vou colocar duas colheres de sal Vou misturar E agora eu vou misturar aqui Bom, amores, se vocês quiserem colocar corante Pode colocar Vou colocar só um pouquinho E vou bater com mix Bom, bati bem batidinho Olha que maravilha, gente Ele deu essa clareada Porque eu bati com mix, tá? E agora é só aguardar mais um pouquinho aqui Gente, eu não vou engrossar mais do que isso Porque como eu disse para vocês Eu não estou deixando ele 24 horas Então eu sei que ele vai ficar Uma qualidade boa na garrafa Não vai ficar grosso demais Não vai ficar grudado na garrafa, tá? Porque eu já tenho uma certa experiência com o produto Já faço, né? Para poder limpar aqui o meu banheiro Então eu já sei que ele vai ficar maravilhoso Agora eu vou colocar ele na garrafa Não vou colocar mais nada nele E aí eu volto com vocês Para a gente ver a quantidade Bom, amores, estamos de volta Já coloquei nas garrafas Eu tinha ali sim uma essência de pinho Então eu coloquei Vocês aí na casa de vocês Fiquem à vontade para colocar Esse sabão tem um potencial muito grande De render bastante, tá? Eu aqui, eu prefiro que ele não renda tanto Mas que tenha bastante qualidade Mas aí na casa de vocês Se for para lavar o quintal Só para lavar o quintal e não lavar o banheiro Não tem problema, tá? Pode render bastante Como eu uso até para lavar roupa Eu gosto de ele bem potente, tá? Aqui, olha Ficou um pouquinho aqui na vasilha Eu tenho aqui Dois litros de água E essa esponjinha Bom, eu vou botar essa água aqui E aí eu vou chacalhar Olha como que faz espuma O perfume está maravilhoso Muito bom mesmo E aí, gente Olha só Eu coloco assim Numas garrafinhas de detergente Coloco do lado do vaso sanitário E aí eu coloco no vaso sanitário também, ó E a espuma que faz é muito boa, tá, gente? Lembrando que o meu ainda está um pouco morno Então vocês podem colocar em uma vasilhinha dessa aqui de detergente E colocar do lado do vaso sanitário Que acabou de usar Vai lá e coloca Ele vai higienizar Ele vai fazer uma limpeza muito boa Além dele ser bactericida Ele é germicida Então você vai estar aí Aproveitando todos os benefícios Desse nosso sabão faz tudo Bom, agora eu vou mostrar pra vocês Quanto nos rendeu, tá? Então nós temos dois, quatro, seis Com quatro Aproximadamente oito litros e meio De nosso, de lava roupa Potencializado Que serve pra você lavar o seu banheiro Lavar o seu quintal Higienizar aí a sua casa E também serve pra tirar cheiro de CC Cheiro de chulé aí Das roupas da galera aí Da casa, né? Dos filhos, dos netos Do marido De quem seja Esse é um sabão super, mega, ultra potente Se você gostou dessa receita Não esquece de se inscrever no nosso canal De curtir, de comentar E compartilhar Eu conto muito com vocês, gente Porque quando você compartilha Quando você não pula os comerciais Você nos ajuda muito A continuar trazendo receitas e dicas Aqui no canal da Vovó Esperta Então, amores, é isso Eu espero que vocês realmente tenham gostado Fiquem com Deus Um beijo e até a próxima Beijo, gente Tchau